DJ Elisandro Libardi Cês perecorreu 3 de um silvestro bem louco Sai por ai mais perdido que a azeitona em boca do banderla Seu travesseiro hoje só pode ser uma lajota O teu melhor amigo vai ser O volei Que é o cachorro à engarrafe Tem ir tomar aquélele com coca que teu figro vai olhar pra cê e vai gritar e fala ai 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 Se arrebeta Jomigo exceeds comigo no Banho Vinda Faustão Não dá nada, comendo chá de bolo E fazendo promessas É o rei ligado, cigarro aceso, prostituta no colo, trinta e oito carregado, começou vinte de semana, hashtag pai. É o rei ligado, cigarro aceso, prostituta no colo, prostituta no colo, trinta e oito carregado, Eletro Music, produtora automotiva, um fim de semana na quebrada, o familhão se Deus quiser não pega nada, e o pancadão já tá virando a madrugada. Nessa noite ninguém vai dormir, fim de semana na quebrada, o familhão se Deus quiser não pega nada, e o pancadão já tá virando a madrugada. Nessa noite ninguém vai dormir, fim de semana na quebrada é assim, só ouro e prata, as gata regola pra mim, é esse jeito que vai ser, sempre que deve ser. Tamo lindo já que passa até o amanhecer, te goleiro, te bloqueio, cura e deixa não acontecer, polo e pedrinho tá botando pra poder, Quem desacreditava, hoje quer colar pra ver, só andar com nós, quem faz por merecer. Tam, 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 elas ouvem o som e já cai pra dentro, descendo até o chão, ao som do momento. Elas quer colar com nós, porque sabe que o dinheiro a gente tem, mas é nós que solta a voz, e se nós chamamos, lá sempre vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem gata, vem gata, pega a pia no fim de semana na minha quebrada Só milhão, se Deus quiser, não pega nada E o pancadão já tá virando a madrugada Essa noite ninguém vai dormir, fim de semana na quebrada Só milhão, se Deus quiser, não pega nada E o pancadão já tá virando a madrugada Essa noite ninguém vai dormir Tirando um azeita normal na vila Fumaça com a rapa, combo na mochila Ela tá na garupa, então ficou tranquila O som já tá bem alto, ligado pro cirar Obrigado, não avisaram, mas não dá nada, nada não A pica vem da manta, chega o topo, meus irmão, meus irmão Da diva eu tô vivendo, cê tá sem vacilação Eu te passo a visão, meu bonde que tá Poliposição, ampliando a visão, a high definition Se tenta, cê vai cair É, ok, pode falar Mas já viu que nóis, pode falar que cê não vai encontrar Vem de quebradinha com os vilão tirando onda E essa noite ninguém vai dormir, irmão Fica à vontade no furuzinho Cê tá com o pólo e com o pedrinho Salve quebrada, eu nasci aqui Muito orgulho de onde vim E se daqui é o melhor lugar pra mim Vou te levar pra conhecer uma parte de SP Gata, eu tenho certeza que no fim levou você Tudo pode acontecer Mas pra você querer, cê vai gostar se eu te levar pro Lê Na minha quebrada, tu com sua milhão de luz Eletro Music Produtor Automotiva Produtor Automotiva E essa noite ninguém vai dormir Uma lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecido estresse que a semana tem Hoje é bailão emendado na rir Um sábado, um sábado, um sábado, um desce Uma lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecido estresse que a semana tem Hoje é bailão emendado na rir Hoje é bailão emendado na rir Hoje é bailão emendado na rir Um sábado, um desce Uma lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecido estresse que a semana tem Hoje é bailão emendado na rir Final de semana eu tô na rir Final de semana eu tô na rir